Bom, agora nós vamos falar de uma arte marcial milenar. Eu estou falando do Kung Fu, que muita gente pratica até para poder ter um exercício físico na vida. E os benefícios você confere com a gente a partir de agora. Para praticar qualquer arte marcial, é preciso, além de disciplina, força de vontade. E isso pode garantir bons resultados nos treinos e também em possíveis competições. Para esta turma, duas vezes por semana, os treinos são assim. E esse corretor de imóveis é um apaixonado por artes marciais, tanto que até já trouxe o filho de apenas seis anos para treinar. Já faço como foi há dois anos, resolvi trazer meu filho, porque é um... tanto para a defesa pessoal, quanto para a saúde dele, bem-estar. Quando você sai, sai mais leve, desestressado, como é que é? Sai bem mais leve, bem mais desestressado. O corpo agradece. E o que você mais gosta aqui no Kung Fu? Defesa pessoais. O Kung Fu é uma arte milenar chinesa. Nasceu da necessidade de sobrevivência dos antepassados na luta contra animais ferozes e contra inimigos. A modalidade trabalha todas as partes do corpo, como glúteos, coxa, barriga, costas. Porque parte dos movimentos é feita com o joelho semiflexionado. Corrige também a postura e elimina cerca de 800 calorias por aula. Vários benefícios são adaptados à necessidade de cada aluno. Por exemplo, se o aluno quer perder medidas, perder peso, o treino aeróbico do Kung Fu vai fazer com que ele perca medidas, condicione fisicamente. Se o aluno quer treinar para um campeonato, para uma competição, através do Kung Fu nós temos o boxe chinês ou até a preparação para eventos profissionais como MMA, por exemplo. Além de benefícios físicos, benefícios de concentração, o aluno sempre vai bem no colégio quando tem um treinamento que mantém a disciplina. Ele dorme melhor, então ele acorda melhor, mais disposto. Então, os benefícios são inúmeros e diversos. O Kung Fu é uma arte marcial completa e que pode ser praticada por pessoas de todas as idades e sexo. Prova disso são essas duas estudantes que, entre vários homens, fazem bonito. Eu sempre quis praticar alguma luta, algum tipo de luta. Aí, influência dos meus primos, aí vim também. Ele trabalha o corpo e trabalha a mente, é o mais completo possível. Então, eu me sinto muito bem. As pessoas daqui também fazem o que você se sinta bem, o professor. E pode não parecer só que estamos eu e ela aqui, mas tem muitas meninas também que fazem. Isso é beleza do Kung Fu. Bruce Lee, que era filósofo, disse uma frase certa vez. Seja como água, adapte-se às suas condições. A gente pode exigir do aluno mais jovem um treino com mais energia. Tem alunos aqui que são idosos, 50, 60 anos, que fazem treinamento também junto com os outros, mantêm a sua saúde. Agora, na sua medida de intensidade, nada que exige mais de modo que causa alguma lesão. Ítalo, há cinco anos, pratica o Kung Fu. Sempre quis fazer um arte marcial, né? Desde o começo, fui apaixonado pelos esportes. E foi uma apresentação que teve lá no Sesc Poço. Teve vários artes marciais. Mas a apresentação do Kung Fu foi que me pegou a si mesmo, me apaixonei e até hoje estou treinando Kung Fu. As armas de hoje do Kung Fu eram usadas como utensílios agrícolas lá na Ásia. Mas em época de guerra, esses objetos se transformavam em armas de defesa pessoal. Nós ensinamos defesa pessoal com bastões. São bastões são coisas simples de se encontrar. Até um cabo de vassoura acaba virando um bastão. E você pode, às vezes, em uma situação que você precisa defender sua própria vida, utilizar de uma arma que até pouca gente saberia usar e se defender. Mas a defesa pessoal, basicamente, nós utilizamos defesa com arma com mão livre. Os treinamentos com armas, hoje em dia, são feitos mais para demonstração, para a parte artística e para a parte de graduação também. Eduardo, a gente vai ver aqui uma situação que é justamente de defesa pessoal. Só que nesse caso está com arma que nem todo mundo pode estar fazendo isso, né? Na verdade, ninguém deve estar fazendo isso. Nós temos defesa pessoal na academia, como eu sempre friso, para a defesa da própria vida. Em uma situação limita, que você vai perder a própria vida, é hora de agir. Assalto, leva o seu carro, o carro tem seguro, leva o seu relógio, o seu tênis. Nunca se deve reagir, nunca há nenhuma tentativa de assalto. Mas em uma situação de ameaça à integridade física, à vida, é importante saber se defender. Tanto para homens quanto para mulheres. Acontece casos, por exemplo, de estupro, que a mulher poderia se defender se soubesse, tivesse alguma noção, porque é uma coisa que acaba com a vida da pessoa, um trauma que nunca mais sai. Vai demonstrar aqui com os alunos uma defesa limita, para a defesa da própria vida, em reação a um ataque de arma de fogo. Posição, por favor. Primeira situação é essa que o oponente está demonstrando. Ele não demonstra nenhuma reação. Ele mostra que está entregue. Então, o primeiro passo é apreender a arma com a mão esquerda e sair da linha de tiro, de modo que impede qualquer reação do atacante. Segundo movimento, é um golpe ao nível do punho, para que solte a arma e a arma fique de poder agora de quem foi atacado. Com a arma dominada, você pode dominar o atacante e, de preferência, fugir. Muita gente não sabe, mas existem vários tipos de Kung Fu no mundo. Observando aqui os alunos, nós temos ali aluno faixa amarela. O faixa amarela equivale ao faixa branca em outras artes marciais. Seguido do faixa amarela, nós temos o faixa laranja, que é a primeira graduação com mérito. Seguido depois da faixa verde. Em seguida, a faixa marrom. Azul. A penúltima faixa antes da graduação do professor é a faixa vermelha. Não temos nenhum aluno aqui no momento. Em seguida, da vermelha e a faixa preta. Os benefícios do Kung Fu, além de serem voltados para a saúde física, também são para a saúde mental do praticante. Aqui se aprende filosofias de vida e lições de humildade, honestidade e crescimento pessoal. Além de melhorar o senso de percepção e equilíbrio, amplia a atenção, reflexos rápidos e precisos e também a coordenação motora. Aumenta o nível de força e resistência. Estimula a autoconfiança. Estimula a paz e o respeito ao próximo. Reduz os níveis de estresse e outros problemas emocionais. Está vendo aí o Fernando, que usa o microfone nos nossos entrevistados, disse que para praticar o Kung Fu, geralmente é quando ele assiste o Kung Fu Panda. Foi isso, Deninho? Para você ver. Mas vocês viram que o Kung Fu traz vários benefícios para a saúde, para a mente. Fique rindo aí, né?